Pega o desenho pra cá Prensa ativa no meio Fica lá aberto de novo Nossa aqui no meio do pênis do ar Boa bola Tirou bem essa capa Grande bola Atirei um miserável Mas ele volta Isso aqui sai Ele aí Perfeito pra não Olha aí Tá botando a bola dentro Olha a linha aí Tem na linha aí Tem que sair Olha a linha que tá lá Olha aí Tinha que botar o Tinha que botar o Tinha que botar a bola Então eu não quero mais esse aqui não Só que ele vai É É um perigo Muito forte Vai estar Pode vir com o final Pode curtir Pode ser 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 É Poder Pegou no meu, por isso que bateu lá. É, mas onde caiu é desgançada, tá bom. É aquele lá de trás aí que tá lá morto. Esse mesmo. Vem, que porra caiu. Se bate seu boleto do jeito que tava ali, dá uma porrada nele. Dá uma porrada nele. É, o boleto tá mal colocado. Eita! Ia ser um golaço de cabeça! Ih! Ele ia ser um golaço! Puta que pariu! O que é que o Rubio mexe não come, Fernando Barra! Eu nunca filmei uma dessa, não. Cara, imprensa, amor. Te bate, os modelos da parte? Rapai! Eu disse, é não sei o quê. Eu disse, é não sei o quê. Eu tenho que, aliás, eu falei com o Daniel. Eu tenho que ir na mão de cima. Ai, Cupim, preparou. Correu, bateu, nasceu. E eu também. Pela Copa Verão. Cupim, três. Aliomar, zero. Depois de um rebote, a bola bate na trave e sobra. Tchau. 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 Tchau, tchau.